Bom meus queridos, no vídeo de hoje eu tô aqui jogando com um filhote de crocodilo Aqui está a minha mãe e ali o meu pai, o Matzi Minha mãe é a Bela Esse roxinho aqui é um parente, eu não conheço Tá bom? Mas esses dois aqui eu conheço Eles estão aqui caçando um elefante Eu não posso atacá-lo porque eu vou morrer fácil Tá bom? Deixa eu pegar aqui as moedas Vamos lá, o elefante já morreu Aqui tem comida, eu preciso de comida Pronto Isso aqui é bom né, eles caçam comida pra mim e eu fico de boa Eles estavam brigando agora há pouco Vai ver, minha mãe não gostou que ele ficou muito perto da crocodilo fêmea lá do outro lado Tá botando chifre hein Bom, tudo que eu tenho pra fazer agora é ficar nadando Indo ali, indo pra cá Andando aqui de boa, nadando Porque meus pais não querem sair dessa região agora Tá bom? Eles querem Vixe, trocou de cor minha mãe aqui Eles não querem sair dessa região agora tá? Eles vão sair daqui a pouco E quando eles saírem eu vou caçar Alguns animais pra eu poder treinar Vou ter que caçar alguns animais Que sejam da minha altura Do meu alcance Que eu consiga abater E aí eu vou poder ser o grande crocodilo Quando eu começar a crescer Bom pessoal, minha mãe agora está saindo Desse local aqui Ela tá indo pra outro lugar Tô seguindo ela aqui ó Bem de boa Ó, tem comida aqui ó Deixa eu... Ah, desapareceu bem na hora Então, vamos lá Tô aqui usando a minha energia Pra ir um pouquinho mais rápido Tá? Esse local aqui tem muitos animais Ó, como vocês podem ver Aqui tem uma zebra Ali tem... Leões, tá? Ali tem outro crocodilo também Eu tô achando que meu pai foi embora Porque a minha mãe aqui ó Ela tá sozinha ó O meu pai não tá aqui comigo Ele desapareceu ó Não é esse aqui O nome dele Eu esqueci o nome dele Depois eu fico andando por aí Pra poder encontrar Eu não posso ir Ficar longe da minha mãe Que ela mandou Eu ficar sempre perto dela Tá bom? Eu vou caçar alguma coisa daqui a pouco Tô pensando em caçar Uma zebra Quem sabe né? Bom pessoal Minha mãe deixou eu Ir andando agora né? Ela deixou eu ficar Andando por aí Ela me segue Então agora Eu vou caçar A minha primeira presa Com esse... Minha primeira presa Com esse bichinho né? Aqui ó Tem essa ovelha Vai ser tu mesmo Ovelha Volta aqui Ah não é zebra né? É ovelha Vamos, vamos Volta, volta Ah mano É muito rápido Calma Minha mãe vai caçar pra mim Eu acho Ih, o que ela tá fazendo? Poxa Nem pra caçar um pouquinho Pra mim hein Vem Morde Morde Ela tá caçando pra mim Boa Calma, calma Deixa um pouquinho pra mim mãe Eu também quero aprender a caçar Pera aí Pera aí Pera aí Não mata não Mata não Mata não Deixa comigo Deixa comigo Não Eu quero caçar Isso Eu casei Ela não ajudou nem um pouquinho Não, na verdade ela ajudou sim Aqui ó Comida aqui ó Pronto Peguei Tá amanhecendo agora Então É hora de eu começar a explorar mais um pouco esse mapa aqui E ver E explorar E ver né Outros animais que tem aqui nesse mapa né Nesse oásis Calma que eu tô bem na beirada Tomar cuidado pra não cair aqui Vira 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 Meu Deus Calma, 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 calma Calma, calma Volta, volta Sobe aqui Ai Passei Vixe Eu não passo mais aqui Eu vou ter que pular aqui nessa água Pulei Nossa Nossa Quase que eu buguei aqui Bom Eu tô indo pro outro lado Minha mãe Tá vindo pra cá Eu acho Não sei Mas tá bom né Eu já sou um adolescente aqui Com esse crocodilo Eu posso ir até a esquina A esquina pra mim é lá longe Calma Tenho que esperar ela Mano né Aqui ó Meu irmãozinho Ó Não, não, não Não é meu irmãozinho não Não conheço esse aqui não Tinha um outro crocodilo né Eu pensei que era meu irmão Mano é esse aqui não A cor dele não é essa Esse jogo Me lembra muito É Pântano Perigoso Quem já viu Esse Essa série Pântano Perigoso Pra quem não sabe É Passou no Animal Planet Tá bom Caso você não saiba É É um canal Acho que só pega na Sky Se eu não me engano Também nunca tive Sky Era sempre que eu ia na casa do meu tio Tá bom E era Dois irmãos Que Viviam na fazenda Que ele criava crocodilos Aligatores É E serpentes Venenosas Tá bom Vais tipos de serpentes Eram Era a fazenda de crocodilos De répteis A maior fazenda de répteis Do mundo Tá bom Ele tinha que administrar Eu vou deixar Aí na descrição Pra vocês O link De um De um episódio Tá Pra vocês poderem ver Tá bom Eu sempre assisto Porque eu gosto muito Mas muito de Animais Tá bom E O crocodilo Que eu tô É Controlando Me lembra muito Um crocodilo Do Nilo Que também já passou No Animal Planet E Esses dois irmãos Tem Crocodilo Do Nilo Tem basicamente Todos os tipos Americano É Jacaré Cubano E muitas outras espécies Tá bom Em outro vídeo Tá Ou talvez depois É Talvez depois Eu falo um pouco Eu falo um pouco Desse crocodilo Do Nilo Ou Eu vou deixar Quer saber Eu vou deixar aí na descrição Do vídeo Um pouco Sobre o crocodilo Do Nilo E vou deixar o link De um site Que fala Tudo sobre o crocodilo Do Nilo Beleza Pra vocês ficarem Aí sabendo Sobre Esse crocodilo Que eu também amo Muito o crocodilo Meu crocodilo preferido É o crocodilo Do Nilo Bom Vamos sair daqui agora Deixa eu virar Aqui Ah isso Pô Tem uma girafa Aqui do lado Vamos lá Deixa eu usar aqui A minha energia Pra poder chegar lá Bem rapidinho Eu tô indo Eu tô indo Nessas caveiras Aqui ó Eu quero muito saber O que que tem lá Não me lembro De ter ido Nesse local Ou eu acho Que eu já fui Não, não sei Mas eu tô indo lá Vamos lá Bem de boa Andando Vamos demorar Vamos demorar Mas Mesmo a gente demorando A gente chega Minha mãe tá lá atrás Ela não tá vindo não Caramba Ela ficou lá atrás Pessoal Olha o que eu descobri Essas caveiras aqui São esses boss Boss São os animais Mais fortes Tipo Se eu atacar ele aqui Ele vai virar aqui Me dá um tapão E eu morro bem na hora Nossa Eu não esperava Que ele Ia fazer desse jeito Se não Vixe Morri de novo Caraca Vocês viram Me dá um tapão Mano Caramba Esse não gosta de mim E agora Eu acabei Me distanciando Da minha mãe E eu vou ter que Andar isso tudo Até lá Tô com preguiça Lembrando Saindo um pouco Do assunto aqui Desse jogo Tá É Em breve Eu vou trazer Um jogo aqui Que foi O meu primeiro Jogo Do meu primeiro Vídeo Aqui Do canal Tá Infelizmente Eu acabei esquecendo Desse jogo Deixei ele de lado Só tem dois Vídeos Desse jogo Aqui no canal Que é uma série Muito Mas muito Antiga Nós vamos reviver Essa série aqui No canal Tá bom É o meu primeiro Vídeo Tá Então se você quiser Saber qual é Vai no Clica em vídeos Quando você for Entrar no meu canal E clica Na categoria Mais antigos Que é o primeiro Vídeo Que eu fiz Dessa série E eu vou estar Trazendo em breve Esse jogo Novamente Porque a gente Quase não jogou Muito Tá A gente já jogou Duas vezes Aqui no canal E eu tô com Muita Mas muita Saudade De jogar Não vou falar O nome do jogo Aqui Né Porque É totalmente Fora do assunto Do que Estamos falando Aqui Estamos falando Aqui de animais E Esse jogo Que eu tô falando Não é de animais Tá É um jogo Totalmente Fora do Do conteúdo Do vídeo De hoje Mas Tudo bem No próximo Vídeo Talvez Eu traga Esse jogo Novamente Bem Então Tem uma leoa Aqui Ó Deixar ela Passar um pouco Minha mãe Tá aqui Atrás de mim Aquela aqui Ó Deixa eu Fazer um sinal Aqui pra ela Pra ver se ela Entende que é Pra ela matar Aí ó Caramba Ela entendeu Deu mesmo Aí Deixa eu dar um ataque Deixa eu atacar ela Tome 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 Ih Morreu Caramba Ele não morre Não mano Aí morreu Nossa A comida Acabou bem Aqui embaixo Eu vou ter que Descer isso tudo Aí desce Desce É isso Meu Deus Tem um Uma leoa Aqui Deixa eu ir embora Vai Liga o motozinho Vambora Minha mãe Tá Minha mãe Ficou pra trás Minha mãe Desapareceu Cadê ela no mapa Ah tá Ela tá vindo ali Aí ela pulou Aí ela pulou Mas bom pessoal O vídeo de hoje Infelizmente vai ter que ficar por aqui Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que é a parte 2 A continuação Dessa família aqui de Crocodilos Vocês querem a continuação Com esse filhotinho aqui Deixa aí nos comentários Pra eu poder saber Tá bom Que aí eu trago É A parte 2 Desse vídeo aqui É claro Se vocês Querem aí Então vocês deixem nos comentários Gostou do jogo O link pra você baixar Tá aqui na descrição Vale na minha página do Facebook E também No meu grupo Do Facebook Ah Também eu vou estar deixando aí embaixo Tudo sobre O Crocodilo do Nilo Tá bom E Sobre o Pantano Perigoso Um monte de coisa Tudinho Pra vocês ficarem sabendo De tudo Tudo que eu falei aqui Tá bom Vou estar deixando aqui na descrição Beleza Então Obrigado por tudo Valeu Até mais E Tchau, tchau Falou